Já quase noite, ainda estou aqui tentando terminar o procedimento, modifiquei o sistema para não ficar no prejuízo no caso de um entupimento, meu filtro entupiu, o motor saiu puxando água até zerar as duas caixas, a minha sorte foi que quando eu vi estava um palmo de água e deu ainda para eu correr atrás do prejuízo, e resolvi tirar o dia inteiro para resolver isso, esse cano estava passando direto, sem nada, e aqui eu coloquei um T e subi aqui um suspiro, para que no caso de um entupimento de filtro, a água não passa desse nível aqui, quando ela chegar aqui, o motor para de sugar, e aí ela vai ficar com uma boa quantidade de água, se houver um entupimento na madrugada, pela manhã dá para resolver. Olha só já o tamanho dessa sauna. Esse aqui é um dos maiores que eu tenho, uma das minhas matrizes, é uma fêmea, deve dar aqui em torno de 30, 35 centímetros, ela vai ficar ali naquela segunda caixa. Esse aqui é um pouco menor, é um macho, também faz parte das minhas matrizes. E é isso aí galera, vou ficando por aqui, boa noite a todos, valeu!